Oi pessoal, aqui é o RB Neto e nós estamos em mais um vídeo para o Blog Neme Instante, dessa vez eu trago para vocês a minha lista de 5 personagens adorados por todos, mas que eu não suporto. Enfim, eu acho que o título vai ficar melhor aqui embaixo ou aqui em cima para quem estiver vendo o Blog. Mas enfim, eu acho que ele já é auto-explicativo. Enfim, espero que vocês gostem e continuem comigo até o final. Vamos lá? Bom, e o primeiro a aparecer aqui na nossa lista de 5 personagens adorados por um corpo é o Jace, Desistimentos Mortais, o Jace Wayland. Enfim, ele é um personagem que todos adoram porque é irônico e sarcástico e tem aquela aura de bad boy. E eu não consigo enxergar isso, eu só vejo um cara chato e fedante que vive de mau humor e um eterno Mimimi Pacqueline. Então, não, eu não gosto do Jace. Na verdade, as partes do Jace em toda a série sempre me irritam. Eu comecei a gostar da série justamente porque a Caça da Clare apostou em outros pontos de vista. Então nós temos outros personagens narrando, outras cenas com outros personagens. Então eu gosto da série de todos os outros personagens, porque o Jace mesmo é insuportável. Então o primeiro personagem que eu percebi aqui é o Jace e o Desistimentos Mortais. E o segundo personagem adorado por todos e que eu simplesmente não suporto é o Adrian Vashkov de Academias de Vampiros. O Moroi que compõe o Triângulo Amoroso com a Rose e o Dimitri. Não, eu não vejo que todo mundo vê nele. Pra mim ele é um cara chato, bêbado, sedante e filhinho de papai. Enfim, muitos fãs do Adrian Vashkov de bom diáculo que eu estou dizendo isso dele. Mas eu já sei o final dele na série Academia de Vampiros e não, não fiquei com pena nem nada. Sério mesmo, porque pra mim ele é um personagem completamente aleatório. Sorry, not sorry. Então... Não, eu não entendo a adoração pelo Adrian Vashkov. Eu, sei lá, sempre achei ele meio adulto na série, apesar dele ter a sua função ali presente. Mas eu não entendo o amor que todo mundo tem por ele e... Eu não consigo nem simpatizar muito com ele. Enfim, o segundo personagem da lista é o Adrian. E a terceira personagem que aparece na nossa lista é uma que eu tentei forçar a gostar, mas não deu. Que é a Lia Claywater de A Saga Crepúsculo, a única loba do Clark Lewis. Muitos gostam dela por ela ser da 10 e falar a verdade na cara da Bela, etc e tal. Mas mesmo assim, mesmo eu não sendo o maior fã da Bela do mundo, mesmo achando a Bela uma vaca, me desculpem a expressão. Mesmo assim, isso não me faz gostar da Lia. A Lia é como o Jace de Saia, ela vive ranzinza. Ela está de mal com a vida. E, claro, é muita negatividade para uma pessoa só e isso não me faz gostar muito da pessoa, sabe? Isso não me faz afastar a pessoa. Mas enfim, as pessoas amam a Lia e eu não entendo esse amor das pessoas pela Lia. Então, o terceiro personagem que aparece aqui é a nossa loba. E o quarto personagem que aparece na nossa lista meio oposta é o Paul Slater de A Mediadora da Meg Cabot. Sério, realmente, esse aqui foi o primeiro personagem que eu via as pessoas amando e eu perguntava por que as pessoas amam esse cara. Porque ele só faz coisa ruim, ele não demonstra nenhum sentimento, ele é mal. Enfim, pode parecer meio infantil falando desse jeito, mas eu realmente entendo essa adoração que as pessoas têm que ter no Paul Slater. Na verdade, um dos dias mais felizes da minha vida foi quando a Meg fez uma lista de jantar com os convidados e outros personagens dela. E ela falou que o Paul Slater simplesmente ficaria na rua do lado da lixeira, porque era o lugar dele. E é bem assim mesmo, sabe? O cara não tem moral nenhuma e as pessoas adoram o Paul. Isso me faz julgar muito as pessoas, sabe? Pensando, por quê? Por quê? Pra quê? Falta psicólogos no mundo? Enfim, né? Eu acho que ele deveria estar fazendo psicologia ao invés de pedagogia. Porque, sabe? Muitas pessoas precisam de tratamento. É sério. E o último personagem aparecer aqui na nossa lista, é um caso bem parecido com o do Paul Slater. Mas, na minha opinião, sabe? Muito mais doentio, sabe? Muito mais psicótico essa adoração. Então, que seria o Warner de Estilhá Samir da Tarra e Márcia. Eu realmente não consigo explicar essa adoração das pessoas, mas eu tenho, sabe? Uma frase, um contexto, que eu acho que ajudaria as pessoas a enxergar a luz, sabe? E encontrar Jesus. Mas, enfim, o fato do personagem ser trabalhado, o fato do personagem ter uma bagagem, de ser bem construído, não faz dele ser bom e não faz dele um exemplo pra ser admirado, nem faz dele ser algo desejável. Não faz, não faz. Não faz. Entendeu? Entendeu? Você entender um vilão reconstruído não significa que você precisa amá-lo. Mas, enfim, é só uma opinião, né? Quem sou eu? Quem sou eu? Enfim, pessoal, essa foi a minha lista de cinco personagens adorados que eu não curto. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e eu acho que ele foi bem mais rápido do que eu esperava que fosse. Mas, enfim, se você gostou do vídeo, clique aqui embaixo se gostei. Vai estar ajudando bastante o canal e a pessoa que nos fala. Se você ainda não é inscrito no canal, também se inscreva pra estar sempre sabendo quando tem vídeo novo por aqui. Curta também a fanpage do blog e do blog no Facebook, onde eu sempre posto algumas novidades durante a semana. Enfim, eu prometo que nesse vídeo eu não vou mexer no som, porque o vídeo passado eu fui tentar consertar o som da webcam e acabou que ficou, sei lá, eu estava mudo, sabe? Dublando, sem voz nenhuma. Mas, enfim, espero que vocês tenham gostado do vídeo, porque aqui foi o Herber Neto pro blog na minha estante. Tchau, pessoal, e até o nosso próximo encontro. Tchau, pessoal. 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 Tchau, pessoal.